Bom dia galera, mais um vídeo aqui do Criatório Neve, Rodrigo falando, aqui vou dar uma dica para vocês, para quem cria aves, um gigante ou outras aves e querem identificá-las, olha só, uma plaquetinha, uma plaquetinha, pode colocar junto com aquelas presilhinhas, se eu pegar uma ave aqui para a gente mostrar de perto, olha só, está vendo, uma plaquetinha de plástico junto com a presilhinha, e aqui eu coloquei Mário Manprim, que é de onde veio essa ave, um índio gigante, veio lá do Espírito Santo, então uma dica rapidinha é como identificar suas aves, tem como comprar presilha, tem como comprar anilha e etc, mas aqui é uma forma que a gente achou fácil, rápida e barata, com uma folhinha aí desse plástico aqui eu fiz muita raça de plaquetinha, e aí um pincel que não apaga, escreve e já era, mais uma dica aí do Criatório Neve para vocês aí gente, um abraço, até mais, bom dia.